SEÇÃO 2ª DA COOPERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PLANEJAMENTO MUNICIPAL Artigo 214. O Município buscará, por todos os meios ao seu alcance, a cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Parágrafo único. Para fins deste artigo, entende-se como associação representativa a qualquer grupo organizado, de fins lícitos, que tenha legitimidade para representar seus filiados, independentemente de seus objetivos ou natureza jurídica. Artigo 215. O Município realizará audiência pública, bem como submeterá a apreciação das associações, antes de encaminhá-los à Câmara Municipal de Manaus, os projetos de lei do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e do Plano Diretor, a fim de receber sugestões quanto à oportunidade e estabelecimento de prioridades das medidas propostas. Artigo 216. A convocação das entidades mencionadas neste capítulo se fará por todos os meios à disposição do Governo Municipal. Nagisode 71. A convocação do Governo Municipal de Manaus Obrigado.